Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. À direita. Você chegou? Você chegou? Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Tchau, tchau. Na rotatória, pegue a segunda saída. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você chegou ao destino. Tchau, tchau. 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 O que é isso? A última reta e essa estrela não para por nada! A última reta e essa estrela não pode ser fechada. A última reta e essa estrela não pode ser fechada. A última reta e essa estrela não pode ser fechada.